Já de volta queridos amigos e amigas e webespectadoras do nosso programa Paz, pela ordem e o progresso da nossa cidade maravilhosa, pela ordem e o progresso de Ipanema, que é o coração do Rio de Janeiro e da Praça Centenária, que guarda memória a história de cada carioca, de todo o nosso bairro aqui de Ipanema e que está ameaçada pelas fúrias das britadeiras do metrô, né, então nós não podemos permitir isso. Governador Sérgio Cabral. Bom, o que eu posso falar agora para o senhor aqui? O senhor sabe que nós temos mais de 30 mil assinaturas, aliás, vou lhe informar, porque o senhor é o nosso governador, Vossa Excelência, um governador que nós respeitamos e que tem sido competente e valente pelo Rio de Janeiro. Nós jamais vamos tirar o seu valor como homem público. Então nós lhe pedimos, governador, que o senhor reveja o seu projeto do metrô, porque nós não vamos desistir da praça. É mais fácil o senhor desistir da estação do metrô do que ir contra todos nós aqui de Ipanema. O senhor tem que pensar no comércio todo que está em volta da Praça Nossa Senhora da Paz. O senhor tem que pensar no que pode acontecer com a fragilidade daquele local, porque de um lado é a lagoa, do outro é a praia. É isso que o senhor tem que entender, governador. E a minha obrigação como jornalista é informar ao senhor, contribuir com o seu governo, como sempre contribuí, para melhorar tudo, para que o senhor tenha êxito. Quando eu comecei a lhe informar das falhas da SAMU, o senhor consertou tudo imediatamente. Sabe, governador? Agora, o senhor tem que entender que o senhor está mexendo com o sentimento das pessoas. O senhor tem que entender que o senhor está mexendo com os meus sentimentos também. Então, eu gostaria muito de lhe pedir, governador, que o senhor revisse esse metrô e desviasse e poupasse a praça. Nós queremos o progresso, nós queremos o metrô, nós não somos contra o progresso e muito menos contra o metrô. O que nós somos contra, governador, é a destruição das árvores centenárias, com essa conversa que vai batar as árvores e depois ressuscitá-las, replantar. Isso não existe. Pode até replantar, mas nós vamos perder as árvores. Então, governador, a praça vai ficar totalmente descaracterizada. O senhor sabe disso, o senhor é um homem inteligente. Então, coloca a sua inteligência para funcionar, governador. E dê um jeito para poupar a nossa praça, porque nós vamos brigar muito. Isso, o senhor não tem a dúvida disso. Então, governador, eu queria também lhe colocar uma coisa. que já tem uma ação no Ministério Público dos moradores e daqui de Ipanema, contra a sua decisão errada, equivocada, que o senhor está insistindo e está teimando que vai fazer o metrô, que vai fazer, que não sei o que lá, que não sei o que lá. O senhor não vai fazer o metrô. O senhor tem que entender que na constituição desse país, o senhor não pode cometer as dez infrações que o senhor está cometendo com esse metrô. patrimônio público, cultural, social, histórico, ambiental, financeiro, e o senhor está cometendo uma infração grave com a democracia, o senhor não pode decidir sozinho, o senhor tem que vir conversar conosco, o senhor tem que se explicar porquê e o praquê que tem que ter essa obra ali, sabe? E o senhor também tem que ver que lá, nessa praça, tem pessoas que dependem psicologicamente da praça. Eu vou lhe explicar quem são as pessoas que dependem da praça. psicologicamente, os deficientes físicos, espiritualmente, as pessoas que têm um vínculo, um elo afetivo muito grande com a praça. Então, os deficientes físicos que precisam da praça, os deficientes físicos, os deficientes na área, digamos, emocional, na área espiritual. O senhor está entendendo agora porquê que a gente está brigando? Porque teve muitas pessoas, sabe, governador, muitos deficientes, pessoas deprimidas que estavam dentro de casa. E com o projeto que a prefeitura criou lá, e a Cristiane Brasil desenvolveu aquele projeto da Academia da Terceira Idade, essas pessoas recuperaram a sua autoestima, essas pessoas saíram da depressão. O senhor está entendendo? Então, por isso, que quem vai decidir agora, governador, essa situação da praça, é o Supremo Tribunal Federal desse país, porque o STJ, sabe, vai encaminhar para o Ministério Público e o STJ, vai encaminhar lá para os ministros, para o ministro Marco Aurélio Melo, para o ministro Joaquim Barbosa, para o presidente do Supremo, é eles que vão decidir, porque o senhor não pode decidir sobre a saúde física, mental e espiritual de toda uma população de Ipanema, porque nós temos ali uma grande quantidade, são três turnos que aquela praça funciona, acolhendo essas pessoas. São mais de mil pessoas, governador, que dependem da praça espiritualmente, psicologicamente, sabe? Então, humanamente falando, o senhor não pode tocar ali na praça, porque o senhor tocando naquela praça, além do senhor destruir as árvores, o senhor vai destruir a vida dessas pessoas, que a praça trouxe vida com o projeto da Cristiane Brasil. É isso que o senhor tem que entender. Humanamente falando, é impossível ficarmos sem a praça. Fora o transtorno que vai trazer para todo o comércio, o barulho das britadeiras do metrô, e o comércio que a gente vai perder, e as pessoas que vão ficar sem a praça. As pessoas, governador, encontram comigo na rua e choram, e me sacode, que é para mim tomar uma atitude, então eu estou fazendo aqui a minha parte, governador. Então, governador, o nosso protesto é um protesto, digamos assim, de indignação, é um protesto pela sua falta de sensibilidade e de amor. De amor à natureza, os passarinhos, a gente está pensando em todo mundo ali, nas pessoas que vão perder a sua identidade, que vão ficar, onde que nós vamos colocar, governador, essas pessoas que estão na praça de manhã e de tarde se exercitando, essas pessoas da terceira idade, essas pessoas detribidas, essas pessoas... O senhor está entendendo, governador? As pessoas que tomavam remédio, que pararam de tomar remédio a partir do momento que a queridíssima, a competentíssima Cristiane Brasil desenvolveu o projeto para terceira idade, que está lá funcionando maravilhosamente bem e que as pessoas, que os deficientes físicos precisam. E tem pessoas que não falavam, que estavam totalmente excluídas da sociedade e que voltaram ao convívio social devido exatamente a esse convívio de afeto, de ternura, de amor e de compreensão que a Cristiane Brasil, deputada Cristiane Brasil, vereadora Cristiane Brasil, fez ali para que nós pudéssemos, para que pudéssemos, aliás, meu Deus, desculpem, eu me atrapalhei agora porque eu fiz o roteiro, mas eu gravei, eu decorei o roteiro, então, peraí, não tem telepronta aqui, peraí, que a Cristiane Brasil desenvolveu e fez esse projeto e colocou ali para que todos tivessem essa saúde física, mental e espiritual. Então, governador, é isso que o senhor precisa entender. Então, o STJ, o Ministério Público, então essa ação agora vai toda lá para o Supremo Tribunal, governador. E quem vai resolver a situação da praça são os ministros. Ricardo Lewandowski, Carmem Lúcia, Joaquim Barbosa, as vossas excelências, ministro Marco Aurélio Mello, são essas pessoas da mais alta corte desse país que vai resolver se nós vamos ficar sem a praça, Nossa Senhora da Paz, se os deficientes físicos vão ser ignorados, Se as pessoas que têm problemas de depressão vão ficar sem a praça, como é que vai ficar isso tudo, governador? É isso que o senhor tem que entender agora, que a praça não é só a natureza que nós vamos perder, que é irreversível, mas essas pessoas, onde é que a gente vai colocar essas pessoas, governador? O senhor tem outra praça para colocar essas pessoas? Como é que vai ficar isso? O senhor está entendendo por que a minha indignação aqui como ser humano, como jornalista? O senhor entende agora, governador? É isso que o senhor tem que pensar. E nós vamos vencer, governador, porque eu não acredito que vai ter juiz nesse país que vai permitir que vossa excelência prejudique a saúde de mais de mil pessoas, a saúde física, mental e espiritual, que tem lá naquela praça nos três turnos. Eu duvido que isso, que a gente perca essa praça por causa disso, porque, meu Deus do céu, se isso acontecia, então, o que está acontecendo nesse país? Não tem ordem nesse país? Então que o Supremo Tribunal, que é a mais alta corte, bote a ordem. E a gente não perca essa praça pelas britadeiras do metrô? Essa praça, nós temos que salvar as vidas da praça, não só as vidas das pessoas doentes que precisam da praça, que tem esse convívio social, essa reintegração social, do que mais os passarinhos, mais a natureza, enfim. Bom, eu espero muito, mas muito mesmo, que vossa excelência reveja, porque o Supremo Tribunal vai receber, sim, a nossa ação, de todos nós aqui de Ipanema, em defesa, para salvar a praça da Nossa Senhora da Paz. Eu volto com muita paz no nosso próximo programa para defender, sim, a paz da Praça Nossa Senhora da Paz, do coração de Ipanema aqui, no nosso programa Paz. Um beijo grande e eu volto no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.